Um homem de 43 anos foi preso, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de apenas 6 anos de idade. Isso aconteceu em Novaes, que fica na região de Catanduva. A Larissa Cruz, ao vivo, tem as informações e vai explicar pra gente agora como foi esse caso, Larissa. Boa noite. Oi, Rodolfo. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá nos acompanhando. É uma história triste, né? Mais uma história de abuso aí à criança. Esse abuso teria acontecido dentro de casa, é que o suspeito teria um relacionamento com a avó. E o crime aconteceu em um curto período que esse homem ficou sozinho com ela, com essa menina de 6 anos. Quando a mãe chegou em casa, ela relatou o que havia acontecido. E também a mãe percebeu que tinha um pouquinho de sangue ali na calcinha. Foi quando ela levou essa menina pro hospital da cidade e, de fato, foi constatado que ela havia sido abusada sexualmente. Claro, a polícia foi chamada e esse homem foi encontrado, viu Rodolfo, dentro de casa, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Ele foi preso em flagrante e deve responder aí por estupro de vulnerável. O que chama a atenção é que a médica que atendeu essa menina informou pra polícia que ela estava bastante assustada. E que também esse homem teria dito pra criança que chegou a ameaçar ela de morte. Que se ela falasse alguma coisa aí pra mãe ou pra alguém, ele mataria ela e os familiares. A gente sabe que, geralmente, quando tem esses abusos é dentro de casa e também acontecem essas ameaças. Mas a menina contou pra mãe, ele foi preso e, na delegacia, essa história já é muito absurda, né? Mas, na delegacia, ele disse, ele teria dito aos policiais de que ele, a menina, uma criança de apenas 6 anos de idade, teria, entre aspas, dado em cima dele um homem de 43 anos, né? Ele chega a embrulhar o estômago quando a gente tem que dar uma notícia dessa, né? Então, esse homem permaneceu na delegacia, vai responder aí, né? Ficou à disposição da justiça. A menina permaneceu no hospital pra fazer mais exames. Mas a informação que a gente tem é que, pelo menos fisicamente, ela tá bem e deve receber alta em breve. Mas, realmente, é uma história, né? Que a gente tem que respirar pra noticiar, né, Rodolfo? A gente espera, né, Lari, que ela tenha todo o respaldo, todo o atendimento psicológico que ela precisa. E que absurdo, né, esse cara chegar a relatar, então, que essa menina teria dado em cima dele. É um absurdo, realmente, esse fato e também essa justificativa que não tem justificativa nenhuma. Lari, obrigado pelas suas informações e, claro, que a polícia agora vai continuar investigando também e apurar tudo o que aconteceu. Obrigado, viu, pelas suas informações.